Deixa eu falar, olha só, você tá vendo esse marshmallow? Tá, então olha só, eu vou precisar sair, eu vou ali rapidinho, se você aguentar, esperar, eu vou trazer mais um, se eu chegar aqui e você comeu esse, aí você não ganha o outro, aí você só vai ganhar esse, tá entendendo? Olha pra mim. Então, eu vou sair, se você aguentar, eu vou te dar mais um, eu te trago mais um, senão você só vai comer esse, tá bom? Então tá, você pode esperar? Você aguenta? Então tá, eu vou sair e já vou, tá bom? Não pode sair do quarto, tem que me esperar aqui, tá? Tem que me esperar, tá bom? Tem que me esperar, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.